A gente tá até parecidinho, ó. Tá, né? Tá quase uniformizado. Sim, é o Jornal Nacional. Começa o Jornal Geek News! Direitos autorais da música, hein? E aí, galera! Começa mais um Geek News. Que alegria, né, Amanda? Que alegria! Um dia friozinho aqui em São Paulo, nessa gravação. Tá, né? A gente tá até meio parecido aqui com o uniforme. Jornal, estamos assim, até meio sérios, não. Não estamos sérios. Jamais! Não tem como ter gravação séria com a Amanda, acredito. Eu juro pra vocês. Mas hoje é um programa muito controverso, né? Por quê? Ah, não. Hoje vai ter muita coisa. Não vou falar pra não estragar. Olha, ele tá querendo jogar já pra vocês o que vai acontecer hoje. Mas então, temos aqui muitas notícias. Temos aqui muitas novidades. Não temos, Arthur? Temos. E hoje vai ter até fake news da Amanda, porque, ó, a gente vai descobrir até o final do programa. Mas a Amanda disse que é 100% comprovado que bocejo é contagioso. Eu acho que é, porque sempre que eu coloquei bocejo do meu lado, eu dou bocejo também. Mas 100%? Óbvio! Se você bocejar aqui, 100% das pessoas vai bocejar? Então vamos lá. Tiago, solta aí a Amanda bocejando. Vocês colocam então nos comentários quem foi que... Ai, eu fui brincar, então morreu de verdade. Você foi pego com o próprio veneno. Vamos lá para as notícias do Geek News. Se você é ansioso como eu, vai ter que esperar um pouquinho mais pra ver alguns filmes da DC que estão chegando por aí. Isso porque a DC adiou o lançamento de dois longas super aguardados. Shazam, Fúria dos Deuses e Aquaman and the Last Kingdom. O filme com Jason Momoa estrearia em março do ano que vem, mas agora chega ao cinema só em dezembro de 2023. Já o filme com Zachary Levi, que estreia lançado em dezembro desse ano, agora estreia no dia 17 de março de 2023. Aliás, falando em Shazam, a gente já tem uma foto do Noah Centineu como o esmaga átomo. Então pode pôr na tela, porque a gente ama uma fotinha nova. E o filme Elvis já está disponível pra compra e aluguel nas principais plataformas digitais. O filme é incrível. E você vai ver o Austin Butler, que é o ator que faz o Elvis, muito parecido com o Elvis. Ele canta, ele parece o próprio Elvis em cena. No filme você vai conhecer um pouco mais da carreira dele, dos bastidores, das músicas, da relação complicada com o empresário e uma atuação digna de Oscar. Então pra assistir o filme Elvis, tá na descrição aqui o link pra você assistir até em 4K, beleza? E agora bora falar de coisa boa, porque a casa do dragão está entre nós, minha gente. É claro que esse tema rolaria por aqui no Geek News, né? A série, que é spin-off de Game of Thrones, vai ter 10 episódios que vão ao ar semanalmente na HBO e na HBO Max aos domingos, às 22 horas e 30 minutos. Ó, a galera já tá amando e a crítica especializada também. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então já separe esse horário aí na sua agenda até o dia 23 de outubro, que é quando o último episódio vai ao ar. Haja dragão, minha gente! Arthur, teremos Coringa 2. Coringa 2 vem aí. Arthur vai chamar Coringa Joker Folhado, que é tipo como se... Em francês, né? E traduzindo pra português fica Loucura 2. E pra ser Loucura 2 tem que ter o quê? Uma segunda pessoa. Outra pessoa meio louca? Tem, a Lady Gaga! Eu adorei, acho que essa dupla vai ser demais. Eu também, eu também. Acho que vai ser divertido, vai ter um quê aí musical, alguns elementos musicais no filme, vai ter, já foi falado. Ah, é? O Todd Phillips volta pra direção e a gente também já tem a data de estreia, que é em 24 de outubro de 2024, eu acho. Não, calma, vou voltar. Calma aí. É, mas é em 2024 mesmo. É isso mesmo? Juro, juro. Nossa! Pra que falar uma data tão longe? Eu já tava querendo assistir, sei lá. Não, eu já vou ter mais de 30 anos, já tô chateada, já. Já nem quero ver, porque eu não quero passar dos 30, então não... Passou dos 30, esquece, então. Ah, eu adoro abaixo, né? Ah, Arthur, você já tem 60 anos, já. Pois é, gente. Lady Gaga vai estar na continuação do Coringa, muito provavelmente aí como a Arlequina. E a gente já tá ansioso pra ver como isso vai acontecer. Mas vale lembrar que o filme de 2019 rendeu o Oscar de melhor ator pro Joaquin Phoenix. Será que essa segunda estatueta vem aí? Bom, Coringa 2 só estreia em 2024, então a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver qual vai ser o resultado. E o dia 29 de agosto teve um voo muito especial, comemorando um ano de parceria da Go Airlines com a Universal Orlando Resort. Eles fizeram um avião envelopado com o tema de Wizarding World of Harry Potter, com parte de um serviço de escalas do Brasil pra Orlando. E vários influenciadores participaram de um voo inaugural especial, com guloseimas temáticas, livros de Harry Potter, também dentro do avião, a parte das bagagens e também das mesinhas são todas tematizadas com o tema de Harry Potter, e os oito filmes de Harry Potter estavam como opção de visualização durante o voo. Imagina que incrível seria participar desse voo. E as notícias gamers? Sempre tem notícias gamers, não é só de multiversos que vive o nosso Warner Play. Apesar de ter muito conteúdo de multiverso, tá? Se inscreve aqui porque todo dia tem conteúdo de multiverso. Mas temos outras notícias também, vamos ver. E foi lançada agora, dia 30 de agosto, a segunda DLC do jogo Back 4 Blood, chamada Filhos do Verme, e tem um monte de conteúdos extras pra você. E esse anúncio chegou junto com um trailer que já tá disponível no YouTube do Warner Play. E o que vai ter de novo nessa DLC? Primeiro, uma nova campanha da história, e você vai ter um novo adversário, que são os cultistas, acredite se quiser. São humanos que tão do lado dos contagiados. E pra te ajudar, você vai ter o apoio de um novo sentinela, que é o Profeta. Ele tem armas diferentes e também habilidades curativas. A DLC de Back 4 Blood, chamada Filhos do Verme, pode ser adquirida separadamente ou disponível no passe anual de Back 4 Blood e também nas edições Deluxe e Ultimate do jogo. E o jogo Hogwarts Legacy recebeu uma nova data de lançamento. é próxima, dia 10 de fevereiro de 2023. E junto com ela, chegou um trailer também em 4K, disponível aqui no YouTube do Warner Play. E o jogo já tá em pré-venda. Se você comprar a versão Deluxe Digital na pré-venda, você vai receber um pacote de Artes das Trevas, também montarias, pacotes de roupas, arena de batalha da Arte das Trevas, hipogrifo Onyx de montaria, chapéu militar das trevas e também 72 horas de acesso antecipado ao jogo. E o Hogwarts Legacy vai ser esse jogo incrível de RPG e ação de mundo aberto num mundo apresentado nos livros de Harry Potter. E você vai poder sentir a sensação de viver em Hogwarts e escolher o seu próprio caminho dentro do mundo bruxo. E o Mori é um novo personagem jogável de multiversos. Ele apresenta várias habilidades e vários golpes que você já viu no desenho. Tem vários easter eggs pra você que conhece Rick and Mori. E ele é um pugilista, é um personagem bem complexo que você tem que dominar pra conseguir jogar com ele. E o Killer Shinnok, ele fez um vídeo já ensinando todas as técnicas pra você dominar mesmo esse personagem aqui no YouTube do Honor Play. E toda semana, segunda-feira e sexta-feira, tem vídeo de personagens novos. Killer Shinnok te ensinando a jogar de verdade, a fazer combo e tudo mais. Arthur, você foi lá no evento esse mês? Conta pra gente um pouco mais como é que foi. Sensacional, a gente fez toda a cobertura da Evo 2022, que é o maior campeonato de fighting game do mundo. Meu, os brasileiros mandaram um benzaço. Ó, foi Killer Shinnok, o Gui Exceptional e o Conqueror. Eu conheci eles pessoalmente, porque pra mim já era tipo best friend, só que não tinha visto pessoalmente ainda. Sim. É legal, você já teve experiência assim, de você conhecer muita pessoa e depois... Não? Não. É legal, porque você já chega... E aí, beleza? Não é aquele negócio tipo... Ah, beleza, eu sou uma pessoa. Foi divertido. E eles mandaram muito bem, representaram muito bem o Brasil. Em Mortal Kombat, o Killer Shinnok ficou em sétimo lugar do mundo. Tinha muitas pessoas... Caraca, é brasileiro. Sim, brasileiro. O Killer Shinnok valeu, e daí eles montaram, porque assim, o Multiversos é um jogo novo. Então, ninguém sabia quem que era bom, quem que não era no Multiversos. Daí juntou o Killer Shinnok e o Gui Exceptional, dois caras que são de Mortal Kombat, e entraram no campeonato de Multiversos. Deu muito certo. Eles não pegaram nenhuma pontuação muito grande assim, mas foi divertido. Ganharam várias partidas tipo de Perfect. Vamos ver uns trechos aí da cobertura? Vamos ver um pedacinho. E esse aqui é o stand do Multiversos, onde acontecem os anúncios e também os campeonatos aí no telão. E aqui o telão de Mortal Kombat 11 Ultimate, as principais partidas, o pessoal assistindo as melhores partidas. As pools, elas ficam um pouco mais pra trás, que são os primeiros campeonatos nessas mesas que vocês estão vendo aí. E depois, quem vai se destacando, vai subindo direto pro telão de Mortal Kombat 11 Ultimate. Olha a alegria da galera. E agora sim, eu tô com eles, os Pro Players, aqui no Honor Play. Seguinte, vou falar primeiro com o Conqueror. Beleza, Conqueror? Beleza. Eu tô conhecendo ele agora, cara. Tô conhecendo ele. Meu, parece que eu te conheço há muito tempo, porque a gente mostra você no Honor Play, acompanha e tal. Agora, pessoalmente, muito mais. Primeira vez, pessoalmente, primeira vez. E, cara, como que é o sentimento de estar na Evo? Você é um jogador com experiência, roda o mundo, mas tem um sentimento especial assim na Evo? Não, tem, tem, tem. Já joguei outros campeonatos internacionais, né? Já joguei Final Kombat, já joguei os campeonatos na Ucrânia também, mas esse daqui é a Evo, né, irmão? A Evo é a Evo. Todo mundo quer estar na Evo, todo mundo quer ter a oportunidade de jogar a Evo. E, pra mim, tá sendo maravilhosa aqui a experiência, não só no Mortal Kombat, como outros jogos, como no Tekken, City Fighter, daqui a pouco tem a rapazinha do Multiverso também. A Evo é a Evo, né? Guia Exception também, que eu conheci agora, pessoalmente, aqui em Las Vegas. Ó, que chique. E, cara, você aqui na Evo jogando Mortal Kombat e jogando Multiversos. Mortal Kombat, você tem experiência, você sabe do seu nível. Agora, como que é jogar dois campeonatos diferentes? Cara, eu sempre joguei só Mortal Kombat, né, os jogos da Netherrealm. E aqui eu vou estar jogando o MK e o Multiversos. Então, como eu estava falando antes, né, MK eu sei do que esperar, né, do meu nível, do nível do adversário. Você tem um conhecimento ali, só que Multiversos é tudo novo. Você não tem conhecimento do adversário, qual personagem. O jogo está começando, é uma beta, né, é um campeonato de beta. Então, é uma experiência bem nova pra mim, mas estou ansioso pra poder jogar. Estão preparados pro campeonato de Multiversos, né? Vocês treinaram bastante, treinaram um pouco. Como é que foi o treinamento? Então, o Gui começou a jogar um pouquinho depois da beta. Ia ser eu e o Zeus, a dupla. Só que acabou dando um problema com a viagem do Zeus. E aí, o Gui estava começando a jogar o jogo, eu falei que você vai estar lá, não está fazendo nada depois das pulls do Mortal, não sei qual é o que vai ser o Multiversos. Mas aí, ele falou, mano... Confia no seu nível de fighting game. Confia na sua noção já e vamos. Aí, ele falou, mano, qual boneco, não sei o que, pegou, foi aprendendo. E a nível de evolução dele, nos poucos dias que ele jogou, eu acho que ele jogou cerca de seis dias. Foi absurdo. Tipo, ele achando coisa nova e descobrindo e jogando. Mano, isso aqui é melhor. Esse buff, esse perk é melhor para a gente usar, porque tem uns perks, né? Quem não conhece o Multiversos, inclusive, baixa, porque o jogo está muito da hora. Mas é isso, o Multiversos eu estou com uma expectativa, porque eu estou com um boneco que ele é pouco usado. Só que no 2x2, ele vai bem. Ele tem uma desenvoltura assim que... São golpes que eles, teoricamente, são lentos num contra um. Só que no 2x2, como está tanta bagunça, os caras começam a tomar e aí vira a loucura. E vamos ver quem vai dar, mano. Que legal, então. Esses são os nomes, são as feras do Brasil aqui em Las Vegas, representando o nosso país no campeonato de Mortal Kombat e de Multiversos. Você sabe que os principais eventos gamer do mundo, eles estão sempre no Warner Play. E a gente fez, esse ano, a cobertura da Gamescom, mostrando os jogos grandes, os jogos independentes, os jogos esquisitos, tudo mostrado com detalhes aqui no canal Warner Play. E esse foi o mês que o Warner Play atingiu o marco de 500 mil inscritos. E foi no meio da transmissão da Evo 2022, que a gente acompanhou os brasileiros nos jogos Mortal Kombat 11 Ultimate e também Multiversos. E lá, no evento, fizemos a entrevista com diretores e desenvolvedores do Multiversos e vários conteúdos exclusivos, que a nossa equipe foi lá pra Las Vegas pra trazer tudo em primeira mão pra vocês. E agora eu quero falar para as pessoas mandarem nos comentários Parabéns para a gente! Eu e Arthur somos aniversariantes de agosto! Já passou, né? Porque o Gikmino é no último dia de agosto. Sim, já passou, mas eles podem dar parabéns. O que não pode é dar parabéns antes. Parabéns depois, pode dar o ano inteiro. E como agosto é o nosso mês, assim, por favor. Eu acho meio chato dar parabéns depois. Eu fico constrangido. Putz, cara, parabéns atrasado. Mas, no caso, a gente não contou antes. Então, a gente está contando agora que agosto foi o nosso mês de aniversário. Não pode mandar aqui nos comentários um parabéns pra gente. Valeu! E tá acabando o Gik News? Tá acabando! Puxa vida! Todo final de mês tem o nosso Gik News. E no mês que vem vai ter outro Gik News no final do mês. Aê! Só que as pessoas podem se inscrever no Honor Play, porque tem muito conteúdo, né? Tem! Todo dia! Todo dia! Todo dia! Não tem um dia, ó. Sem brincadeira. Não teve um dia esse ano que não teve vídeo. Então, até amanhã. Não, olha, se vocês não são inscritos ainda, vocês estão perdendo o conteúdo dos diários. E outra coisa, como que a gente não falou disso? O Honor Play fez 500 mil inscritos! Aê! A gente comemorou na Evo. Foi lá no último dia da Evo, com a galera toda na arena. A final da Evo foi na arena que passa o UFC, um lugar gigantesco, assim. Então, foi massa, comemoramos em grande estilo celular. Parabéns para o Honor Play e parabéns para a Amanda e Arthur. Uhul! A gente se vê no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Beijo! E próximo agosto, um milhão. Próximo agosto, não! Não? Antes? Óbvio! Antes, vai ser antes, não vai? Não vai ser agosto, não. Vai ser dezembro. Dezembro, um milhão? Dezembro, um milhão. A vontade mais. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no Honor Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo pra você.